... Que saudades... Estão por causa de saber do jogo, meu? Estão no cantinho... Olha o maré... Ai que lindo que isto está... Olha que lindo que este foi era... E agora um buraco só... Muitos likes vão... Muitos não vem que vão... Eu venho todo com estas bostas... Eu venho todo com estas bostas... E esta caixa só com... Ok, não sei que trailer é este, mas é um épico... Hum? O trailer do... Do crónico sem mesmo fixe... Está fixe, não está... É desfocado... Parece que o mapa fica desfocado... Está, não está? Está, não está? Hum... Calma, deixa eu ver mais alterações... Ai, o A meu... Ai, tem caixas, meu... Ai... What? O que eu digo lá, meu? Usa... Left your channel... Eu digo lá... Aham... Uhum... Um... Do Бrigo... O que é que é? Tem uma que eu não vou derrota aqui... Má... Má... Neste lá... Oooooooohhh Ai vai, tá um clean Ai caixas meu Posso estar a ir também caralho Porra, se falta que me perdoem O Krohnuk chega tipo o Rizu a matar o Nox, mas caga mata tipo o Krohnuk, porque há iolo. Lá por não ter morto o outro não quer dizer que ele seja o... Eu curti mil molhos deste dedo agora bis. O Krohnuk entra, viu o Rizu a matar-te, mas caga completamente. Vimos a foda, o Rizu a matar. Ainda gostava de saber porque é que eles mudaram o Yellow de Yellow. Agora está White. Agora é White. Olha o gajo está no White. Vai! O que será isto? Vai! Eu morri Rizu. Nervoso! 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 Cofeino! Cofeino! Cooppan! Cocel! Caloppo carna! Caloppo carna! Cadê o Krohnuk! Eu tenho. E não estou muito longe de tequana também, portanto cala-te. Gajo mal. É só porque... é... só não tenho porque eu não quero. Ou... só não tenho porque não quero. É meu! É meu amor! E digo-te já que é a mais pura das verdades e é a coisa que me faz estar mais triste neste momento. Ah foda-se! Ah vem! Ah vem! Ih, que velho escuro! Tenho dois trailers ao mesmo tempo. Ah, eu achava que ia dizer que tenho dois amores. Mas também não. Tenho dois trailers... Que de nada são iguais... E não tenho a certeza... O qual eu gosto mais... Isto com lolololol... Você vai ficar fixo. Lolololololol... Qual é esse? Ai com carajo! Anda lá! E da sala dos... e da sala dos espelhos, por favor. E de todas as salas dos espelhos. Eu não sei como é que isso é. Tem os... vidros prontos. O que é que tem? Que necessidade! Ai com carajo! Parece que é Natal! Ei! 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 Deixa-me passar! Tá quieto! És tu um palhaço! Olha o Ricardo Natal! És tu Alan! Olha o que é que é que tem a do... O que é isto é assim? Tipo, ninguém tem dois trailers. Só tens um, só não consegues ter um. Não, olha. Mas ele tem um azul... É um... eu sou de coisas diferentes. É. Tem o elétrico e os... das corações. Ahn... Só podes mudar as cores. Só podes pedir um de cada vez. Não, não. Olha. Eu tenho um óbito. Só tens um. Eu tenho dois. Eu tenho dois. Queres ver? Quero aí. Agora eu tenho um. Ah! Fica preto na ponta, né? YOLO! Puta! Não! São os corações. Só que ficam pretos. Ah! Podes carregar em cima. Ah! Um tanto de volta e fica azul. Talvez sei. Puta! Não. Não. Vocês estão a fazer isso. Eu não tenho que ver. Não! What the fuck? Quem é que matou? Não sei. É que eu não vi quem é. É que eu não o vi. É que eu não o vi. Não dá. Eu acho que é o Nox. Não dá. Então, olha. Vejam quem é que matou. Quem é que matou este cara? Não dá para ver. Vejam no corpo. Então, dá para ver a arma. Dá para ver... Tanta coisa. Tudo bem que tenho de dar shot gun por isso. Tchau. 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 Agora é a guerra dos novos. Vamos lá. Ai. Tem... Como é que está o Nox? Como é que está o Nox? Como é que está o Nox? Está a desobordar isto. Não subo. É impossível. Não. Ai, cara... Não tenho a certeza... Qual eu gosto mais. Eu tenho dois amores. Que nada são iguais. E não tenho a certeza... Qual eu gosto mais. Olha, olha, olha. O meu nunca fica de outra cor. Ah, onde é um baile? Ih, caralho. Não tem. Tudo bem, não devia ter anunciado. Olha. Isto está o Nox. Alalalalala. Agora ainda tem mais muita cor. Cada vez que eu deixar mais uma cor. Isto fica com muita cor. Oh, tenho duas coisas agora. Olha. A cena do Gugger. Este modo é que as escalas estão todas focadinhas. Ah... As escalas ficam um bocado para bugar. Este facto. Tenho uma Glo... Ui, what? Por que é que me estás a spawnar? Oh, mas esta Gloco parece uma... Um ventilador, meu. Se deixares ao dia de clicar isto aqui... Olha para aí, só cores. Parece-me um Natal, caralho. Vou tentar a peça na rota. Oh, nox. Tome que... ...mate, é? Não, olha lá, olha lá. Olha lá, parece-me um ventilador, meu. Sim. Lá, 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 lá. Não há aqui nada que seja de 9 marinos. Olhe-me, bro. Boa, boa escolha. Oh, tudo. É tudo a mim. What the fuck? Boa escolha, sério? Olha, eu estava dentro de um bar. Estes do... Estas do... Estas, por aí, foi nesta mina, ah. Eu nem sei que é a minha cara, que é a minha cara. Não tens cara. Não tem cara? What? O que eu comprei? Não estou consegui a... Está dizendo malvada ainda. Eu não tenho nada Mas eu tinha o cara WTF Acho que estou com sobra Só acho Já estou com sobra E não há cá tóxicos Não lembro também disso dessas É um mapa ao homem É um mapa ao homem Estou com um infarto de ser imocente Eu em servas com 20 pessoas Os dois são mais vezes traidor do que aqui Tchau Muito bem, parabéns Matas o gajo Parabéns Alan Parabéns Alan, é o maior Eu acaso sou Eu sou o maior da minha aldeia Não, me vou embora Era para cá, para matar todos Mas o VP estragou-me muito na testa Temos que tudo ir embora Tem uma bomba no carai Olha, mandei-te um pedo para a cara Sinto o cheiro Que senti isto? Foi bom Eu faço mais duas botas Só para acabar o mapa No grelo Um beijinho no grelo Vale Sim Tá bom Muito obrigada Um beijinho Um beijinho